Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Patrick Olha aqui A TV tá em internet, né? Olha É, então acabou a energia da TV, né? Aqui Mostrar um Você segue no Twitter Ou isso não é Twitter Ou não sei, isso é Natal Então galera, olha aqui Eu não moro sozinho Eu moro com meu avô e minha avó Minha mãe tá lá Na casa da outra com a minha E eu tô com a minha avó Então galera Esse é o primeiro vídeo Amanhã eu faço mais vídeo Tchau